Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Marcelino Andrade, estou ministrando o curso de Teoria de Circuitos Eletrônicos I. Esta é a nossa sexta aula, dividida em três partes, e vamos ministrar a terceira parte. Nessa parte, nós temos a aplicação de aplicadores operacionais para a concepção de funções, funções simples, baseadas em soluções de circuitos resistivos, e também alguns circuitos um pouquinho mais complexos para serem resolvidos quando comparados às aulas anteriores com aplicadores operacionais. Nós tivemos a oportunidade, nas aulas anteriores, de estudar uma série de circuitos clássicos com aplicadores operacionais. Na presente aula, o nosso objetivo é construir circuitos que realizem operações matemáticas, como esta, Z é igual a 4X menos 5Y mais 2. Um computador, que é ali uma calculadora baseada em época dos operacionais, mas no caso específico, uma calculadora analógica, diferente do nosso computador digital, que tem barramento, memória, controladores, e aí vai. O tempo de execução deste computador analógico é muito superior ao computador digital, já que ele não tem atrasos de armazenamento, de processamento. É a própria física dos componentes que realizam essas operações estabelecidas. O que nós temos que considerar para que esta funcionalidade ocorra é que nossas entradas aqui X, Y e 2 sejam níveis de tensão, como VX, VY e 2, e a nossa saída seja um nível de tensão de saída. Consideramos, consideramos estes pontos aqui, o X, Y e 2 como entradas, são as entradas da nossa máquina, o nosso Y é a nossa saída. Feito isso, vamos relembrar alguns componentes, algumas máquinas que nós construímos anteriormente. Nós tivemos a oportunidade, a oportunidade de conceber esse circuito, um dos primeiros que nós concebemos, onde nós temos o seguinte, aqui tem o valor de R2, R1, aqui a entrada, VI, aqui a saída, VO, e nós temos como equação, saída é igual a, saída é igual a menos, R2, sobre R1, vezes a entrada. Esse tinha o nome de, Amplificador Inversor. Inversor. Tivemos a oportunidade também, de montar um outro amplificador, que tinha a seguinte, e a seguinte, representação, onde nós tínhamos, o amplificador operacional aqui presente, e mais dois resistores, conectados neste formato, aonde aqui nós temos a entrada, aqui nós temos a saída, os seus terminais estão aqui apresentados, e temos aqui o nosso R2 e o R1. E a saída desse amplificador, tinha o valor de 1, mais, R2, sobre R1, vezes a tensão de saída. Esse é chamado de, amplificador, não inversor. O primeiro, é inversor, naturalmente, porque ele tem um sinal negativo, invertendo a entrada. E o segundo não inversor, já que, a saída tem a mesma fase da entrada. Nós também tivemos a oportunidade, de montar um circuito, com o seguinte arranjo. Dois resistores aqui, um amplificador operacional, nesta posição, com menos e mais, e mais dois resistores, combinados, desta forma. aqui nós temos o valor de R2, R1, R2 e R1, e temos aqui V1, VI, V2, e a tensão de saída. A saída desse circuito, a saída desse circuito, tem o valor de R2, sobre R1, dividido, dividido por V2 menos V1. Esse aqui, especificamente, é o nosso amplificador, subtrator, ou também chamado de diferencial. Diferencial. Um último circuito aqui, para lembrar, nós também podemos considerar o seguinte, temos uma entrada, um amplificador, um resistor de realimentação, mais outra entrada, formatando a seguinte distribuição, a seguinte conexão, aonde aqui nós vamos ter menos e mais, neste ponto específico, que vai ser um RF, aqui vai ser um R1, aqui um R2, essa entrada é V1, essa entrada é V2, e a saída desse amplificador, a saída desse amplificador, é dada por, aqui está a saída, por menos Rf, vezes V1 sobre R1, mais V2 sobre R2, e este aqui é chamado de somador inversor, somador inversor. Como observamos, uma subtração, neste primeiro caso aqui, do valor de V2 menos V1, e, para o somador inversor, nós temos a soma das duas entradas, porém, com um sinal negativo aqui, sendo apresentado. Então, vamos montar a nossa equação. O que é que nós temos aqui, para a saída desse circuito? Na saída desse circuito, nós temos aqui, VZ é igual a 4 vezes VX, menos 5 vezes VY, mais 2. Como montar? Aí nós temos infinitas formas de combinar os nossos aparatos aqui, de amplificadores operacionais, para realizar essa montagem. Vamos buscar uma montagem bastante clara aqui, simples, provavelmente a não mais eficiente, do que tange ao número de amplificadores operacionais. Então, temos aqui, uma entrada, e temos um amplificador operacional, onde nós vamos botar essa aqui, como entrada VX. entrada VX. Na entrada VX, nós vamos ter que multiplicar por 4. Qual a escolha que nós vamos fazer? Nós temos algumas escolhas aí possíveis. mas a escolha que eu vou utilizar vai ser do amplificador não inversor. Onde nós temos o seguinte, nós temos aqui uma resistência, melhorando um pouquinho aqui, nós temos aqui um amplificador, uma entrada, e para o amplificador não inversor, teremos aqui uma resistência, teremos aqui uma resistência, outra resistência, a saída, os valores aqui são mais e menos, aqui nós temos o valor de VX, aqui está o terra, e aqui a saída. Se eu considero que este valor aqui é 3K, e este aqui é 1K, pela fórmula do amplificador não inversor, que é este aqui, 3 dividido por 1, vai dar 3, mais um 4, então, se a entrada aqui, porventura, é VX, a saída será naturalmente 4VX, e aí nós montamos o primeiro estágio, a primeira não, a primeira entrada. Vamos combinar a segunda, a segunda eu vou usar um amplificador inversor, e aí nós temos o quê? Temos a seguinte, a seguinte formação, temos aqui, um amplificador operacional, cujos valores serão, um primeiro resistor, um segundo resistor, e aqui nós estamos aterrado, temos ainda, menos e mais, menos e mais, este valor aqui vai ser o valor de 5K, 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 e este resistor vai ter o valor de 1K, nessas condições, se a gente entra aqui com o valor de VY, de VY, como, neste circuito, a saída vai ser 5 dividido por 1, só que invertida, então nós vamos ter uma saída de menos 5VY, então ele negou a entrada, então nós temos a segunda entrada aqui estabelecida. para a nossa outra entrada, é o valor de 2V, então nós podemos aqui considerar, simplesmente, uma fonte, uma fonte de tensão, cujo valor, cujo valor, é 2V, e aí nós temos as três entradas desejadas, 2V, o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos reunir essas entradas, somar essas entradas, vamos utilizar agora o somador inversor para somar, lembrando que ele é inversor, então ele vai somar essas entradas, e agregar um valor negativo a ela, nada que a gente não possa alterar depois, mas considere este circuito aqui, a gente utiliza exatamente este circuito, para formar a nossa saída, este aqui é o nosso somador inversor, colocando aqui todos os valores em 1K, em 1K, a nossa saída aqui, vai ser a soma de 4X menos 5Y mais 2, porém invertido, então nós vamos ter aqui, o valor de, menos VZ, o que nós podemos fazer agora? Podemos invertir, aonde, somando agora, ou cascateando, com o amplificador inversor, de ganho 1, de ganho 1, como este aqui, 1K, e 1K, nós temos agora na saída, a inversa de VZ, este aqui é exatamente este primeiro aqui, porém, com, ganho igual a 1, e a saída é VZ, construímos um circuito, que realiza esta operação, porém, este circuito, ele tende a ser menos eficiente, do que este aqui é apresentado no programa, já que nós temos mais amplificadores operacionais, se você imaginar, que este circuito, com 5 amplificadores operacionais, e este aqui que possui 3, vai ser reproduzido 1 milhão de vezes, nós estamos aqui, com 2 milhões de amplificadores operacionais a mais, neste circuito, o que o torna, a princípio, menos eficiente, comercialmente, mas, funcionalmente, ele deve realizar a operação desejada. Vamos montar mais uma equação aqui, mais um circuito, um circuito com aplicadores operacionais, que realiza funções, que constrói equações algébricas. Com o desenvolver dos nossos conhecimentos, nós vamos depois começar a montar equações integro-diferenciais, ou até soluções de equações diferenciais, utilizando os nossos amplificadores operacionais. Porém, para que isso seja feito, nós precisamos inserir, inicialmente, os componentes que armazenam a energia, que possuem memória, como circuitos com capacitores e indutores. Aqui nós temos dois problemas. Vamos atacar este aqui, especificamente. Projete um circuito que realiza esta função. Zero é igual a 4w mais x mais 10 menos 6y mais 2z. Como fazer? A saída. Nós precisamos saber quem é a saída do circuito. A saída é o z. Consequentemente, vamos ter que isolar o z. O que nós temos aqui de equação? Temos 4 é igual a 4w mais x mais... 10 menos 6y mais 2z. Isso aqui é igual a 4y, 4y, 4w mais x mais 10 menos 6y mais 2z. 2z menos 2z menos 2z menos 2z. Isolando 2z, teremos o seguinte. 2z será igual a x menos 6y mais 4w mais 10, que, por sua vez, que, por sua vez, que, por sua vez, implica que o nosso z, que é a saída que desejamos, será igual a 1,5x menos 3y mais 2w mais 5. Então, é este o circuito, ou seja, o circuito que nós devemos montar, ele deve viabilizar esta equação. Lembrando que o x, y, w, 5 e o z são níveis de tensão. Como ficaria um circuito no nível de diagrama de blocos? Em diagrama de blocos, nós teremos aqui um bloco de entrada, um bloquinho de entrada que daria meio, meio de ganho aonde entraria o valor de x. teremos um outro bloquinho de entrada, cujo ganho é menos 3, menos 3, aonde entraria o valor de y, mais um bloquinho de entrada, cujo ganho é 2, e aqui nós temos a entrada, o diw, e, por fim, nós temos a entrada direta de 5 volts. esses valores, eles vão ser somados em uma estrutura, em uma função, realizada com amplificadores operacionais. Assim, nós temos a disposição dos nossos, as entradas, aqui estão, e aqui estará a nossa saída, realizando a função z. Então, meio vezes x, menos 3 vezes y, mais 2 vezes w, mais 5, é a função desejada. Então, vamos montar uma proposta. Quando eu falo uma proposta, não necessariamente ela vai funcionar, porque no quadro aqui, tudo funciona. nós precisamos ter uma proposta inicial de projeto, e depois de implementado, nós vamos verificar se de fato ela funcionará com o tempo. Mais uma ideia para a de partida, pode ser exatamente esta aqui. por exemplo, nós temos o valor x, aqui na entrada. Este é o valor x. o que nós podemos propor para ele? E, às vezes, em vez de utilizar um circuito com amplificadores operacionais, a título de simplificação, vamos colocar somente um divisor de tensão, aqui com 10k e 10k. Nós sabemos que este divisor de tensão aí presente, vai fazer com que a tensão aqui na saída, neste ponto aqui, seja meio x, já que nós estamos dividindo por 2. Para o próximo circuito, nós precisamos de um ganho de menos 3. Aí nós podemos usar um amplificador, um amplificador inversor, que nós já estudamos, e nós sabemos como ele é construído. Hoje nós temos aqui, menos, mais, terra. Como o ganho tem que ser de menos 3, podemos colocar menos, podemos colocar aqui 3k e 1k. E aí nós sabemos que a entrada y vai gerar uma saída de menos 3y. E o próximo, nós precisamos de um ganho de 2. Por que não utilizar um amplificador, não inversor, nesse caso? Aí nós temos aqui a nossa entrada, e aqui nós temos os nossos arranjos com resistores, sendo que o ganho, especificamente, tem que ter o valor 2, logo podemos usar aqui 1k e 1k, já que o ganho é 1, mais R2 dividido por R1, e vai dar 1 mais 1. E aí nós temos aqui o valor do w. E qual a saída? A saída esperada aqui é 2 vezes w. Assim temos as entradas de x e a saída de meio x. É a entrada de y, saída de menos 3y. É a entrada de w, saída de 2w. E o que fazer agora? Agora nós podemos adicionar um somador na nossa realização. Aqui, por exemplo, eu tenho a entrada do somador, a segunda entrada do somador, a terceira entrada do somador, e colocamos uma fonte aqui como entrada. No caso, a fonte de 5 volts, que também será acionada, será ela entrada em uma resistência. Esses componentes todos aqui, eles ficam como entradas do nosso somador. No caso, eu vou colocar um somador inversor. Consequentemente, teremos que invertir novamente a sua saída. Mas aqui está. Se a gente colocar agora este componente aqui, onde temos menos e mais, e aqui a terrada, e aqui a saída, temos aqui 1k, 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 e 1k, esse circuito aqui, a princípio, vai fazer a soma dessas três entradas, mais os 5 volts, e vai gerar o valor de menos e. Para que a gente tenha o valor esperado, precisamos inverter mais uma vez essa saída, o que pode ser feito por mais um somador, na verdade, um amplificador inversor, contudo, esse amplificador inversor vai ter ganho menos 1, já que o objetivo dele é somente inverter o valor da entrada. E aqui nós temos a saída, aonde esperada a saída vai ser igual a 1,5x menos 3y mais 2w mais 5. Como já comentei, essa não é, obviamente, a única forma de fazer, nem com esses arranjos, e nem a forma mais eficiente, nós podemos, certamente, construir o circuito com a menor quantidade de componentes, e otimizando alguns passos. Porém, como é um primeiro contato, o que é importante é que vocês construem enxuto, o mais que possível, mais funcional, que atenda à operação. E vocês têm a oportunidade de simular ele em várias ferramentas disponíveis na internet, inclusive em aplicativos para celular. Para concluir o capítulo, vamos resolver alguns circuitos, um pouquinho mais sofisticados que os anteriores. O que é que nós temos aqui? Nós temos um circuito que tem uma ponte com 4 resistores, um aplicador operacional, e o nosso objetivo é descobrir o valor de V0, ou seja, qual o valor da tensão de saída desse circuito. Para resolver esse circuito, como qualquer circuito, existem infinitas formas de equalizar. Porém, nesse circuito aqui, e sempre, normalmente, é interessante simplificar o circuito antes de resolver. quase sempre, a partir do momento que os circuitos passam a ser um pouco mais complexos. Observando esse circuito aqui, nós temos o seguinte, nós temos condições, condições de substituir esse arranjo ou esta ponte pelo seu modelo de Tevenan. fazendo isso, o circuito em questão, ele passa a ter a seguinte representação, onde nós temos naturalmente o nosso amplificador operacional, um circuito de Tevenan, constituído por uma resistência e uma fonte, o nosso amplificador operacional aí presente, que está nesta forma, nessa orientação. Temos ainda esse circuito conectado, conectado a uma resistência, cuja essa resistência está interligada à saída do circuito. Aqui, efetivamente, é a nossa saída e ainda há uma outra resistência que está aterrada. Pensando nesse circuito, aqui fica a nossa tensão de Tevenan e a nossa resistência de Tevenan. Lembrando que, neste caso específico, nós temos aqui uma corrente I-. Sabemos que menos é igual a mais é igual a zero, ou seja, menos é igual à entrada positiva é igual a zero. Logo, a corrente menos está aqui em cima. Ela também aqui, obviamente, será igual a zero. Como esta corrente é igual a zero, nós podemos agora ainda aferir que não existe diferença de potencial nessa resistência. Logo, a tensão de Tevenan vai ficar posicionada neste nó aqui presente que se conecta aos resistores R5 e R6. Nós podemos falar mais desse circuito. Podemos também dizer que se a tensão aqui é a V+, e a V+, é igual a zero, como V+, é igual a V-, nós temos a tensão zero neste ponto e também zero neste outro ponto. Dito isso, vamos buscar equalizar o nosso circuito. Primeiro, substituindo a nossa ponte pelo modelo de Tevenan. Modelo de Tevenan. E aqui nós temos o modelo de Tevenan. É o modelo com uma fonte e uma resistência que pode caracterizar plenamente o circuito em questão. Em outras palavras, nós temos aqui esse circuito que tem esse jeitão aí, é uma ponte. Essa ponte apresenta os seguintes componentes. Aqui nós temos uma resistência, outra resistência, uma ponte de tensão, outra resistência e outra resistência, cujos valores são exatamente estes aqui, tudo literal. Aqui é o R1. Aqui nós temos o R2. Nesse ponto, estamos com o R3. E neste último ponto, temos o R4. Internamente, aqui a nossa ponte, nós temos uma fonte mais e menos denominada de Vs. No modelo de Tvenan, todo este circuito pode ser substituído por uma resistência e uma fonte. Entre estes pontos aqui de referência, ponto A e B, ponto A e B, nós vamos ter uma resistência de Tvenan e uma tensão de Tvenan completamente equivalente a este circuito. Ou, em outras palavras, a tensão de Tvenan, a tensão que este circuito fornecerá entre A e B, será também fornecida por este outro circuito. Como equalizar este circuito? Nós podemos aqui, de várias formas também, mas hoje nós temos muitas ferramentas para isso. Aqui, por exemplo, eu tenho o laço da corrente I1. Se eu considero que este que é o laço da corrente I2 e a gente posiciona os valores de tensão conforme as orientações dessas correntes, nós observamos isto aqui. Mais e menos mais e menos. E podemos dizer que esta tensão de circuito aberto, que é exatamente a tensão de Tvenan, ela vai ser dada por R2 vezes I1 R2 vezes I1 menos menos R4 vezes I2. E aí, nós temos a nossa tensão de Tvenan. Como equacionar? Vamos equacionar primeiro para o I1. Para o I1. O que nós temos aqui correndo a malha do I1? Menos VS mais R1 vezes I1 mais R2 vezes I1 igual a zero. Daqui, nós podemos tirar que o I1 é igual a VS dividido por R1 mais R2. Se a gente correr agora a malha do I2, correndo a malha do I2, no caso do I2, nós temos algo muito similar. Menos VS mais R3 vezes I2 mais R4 vezes I2 igual a zero. Isolando o I2, nós vamos ter que o I2 vai ser igual a VS dividido por R3 mais R4. consequentemente, o nosso Vt substituindo o I1 e o I2, temos que o nosso nossa tensão de Tvenan é dada por R2 vezes I1. Então, fica R2 dividido por R1 mais R2 menos R4 vezes I2. Então, R4 dividido por R3 mais R4 vezes VS. E essa é a nossa tensão de Tvenan, onde nós temos a seguinte disposição apresentada. Dando sequência, vamos agora encontrar a resistência de Tvenan. observem que a resistência de Tvenan não é tão necessária de encontrar, já que ela tem queda de tensão zero, pois a corrente que passa sobre ela é zero. Porém, vamos encontrar, por que não, qual é a resistência de Tvenan do modelo? Essa resistência aqui. No nosso modelo, nós temos o seguinte, nós temos aqui uma ponte cujos valores são os seguintes. Eu preciso saber, eu preciso saber qual a resistência vista aqui para as fontes independentes em repouso. Quais são as fontes independentes? eu tenho só uma fonte aqui, que é uma fonte de tensão e com seguintes valores. Essa fonte aqui, eu tenho um valor de uma resistência, que é a resistência R1, resistência R2, resistência R3 e resistência R4. Já a fonte, eu preciso colocá-la em repouso. Colocar em repouso é fechar um curto circuito nessa fonte. consequência disso, a nossa resistência de Tevinan para este modelo vai ser igual ao paralelo de R1, R2 somado com R3, R4. Se nós temos R1 em paralelo com R2 mais R3 mais R4. R4. E aqui, fica menor aqui. Nós temos aqui que a nossa resistência de Tevinan vai ser igual a R1 em paralelo com R2 mais o nosso R3 em paralelo com R4. Nem preciso calcular porque não vou usar considerando que a tensão nesta resistência vai ser igual a zero. Vamos ver como ficou o nosso modelo agora. Repetindo o nosso modelo aqui, com um pouquinho mais de informações. Nosso modelo tem o seguinte, tem aqui uma fonte de tensão, uma fonte de tensão mais e menos conectada a um aplicador operacional menos e mais cujo este terminal aqui está aterrado. Daqui deste ponto nós pegamos uma resistência e ainda pegamos uma outra resistência agora aqui descendo até a saída do nosso circuito que é este ponto aqui. Então aqui é a nossa saída de tensão. E ainda temos mais uma resistência que está aqui posicionada conectada ao terra. Valores. Aqui nós temos o nosso V de TVNAM resistência de TVNAM R5 e R6 R6 R5 e o nosso R6 que nós podemos posicionar mais neste circuito. Podemos aqui dizer com relação às correntes que esta corrente aqui que entra é o I- que é igual a zero. Logo a corrente que sai aqui neste bracinho é o I- que naturalmente é igual a zero. Temos uma corrente aqui descendo e temos uma outra corrente também aqui saindo. Eu defini essas orientações. Aqui vai ter um potencial positivo e negativo que na verdade a tensão é zero já que a corrente é zero. Aqui temos mais e menos aqui nós temos mais e menos podemos ainda dizer que nós temos aqui o nosso V mais aqui o menos menos e como V mais é igual a V menos nesse caso específico porque o V mais é zero a tensão aqui também é zero e o I menos e o mais também é zero eu creio que é o que nós precisamos vamos agora equalizar para este nó a nossa equação neste nozinho em questão no nó 1 ali presente nós temos o que todas as correntes que saem quem está saindo menos e menos menos atenção algo que eu esqueci de colocar como a tensão desse ponto aqui é V e não tem diferença de potencial nessa resistência nós sabemos que neste ponto aqui nós vamos ter o V de TV como tínhamos sinalizado aqui anteriormente agora sim nós vamos ter que menos V menos a corrente que sai qual é a corrente que desce aqui no R5 vai ser V de TV menos a tensão de saída que é que eu estou atrás dividido por R5 e qual é que passa no resistor R6 vai ser V de TV menos zero já que está aterrado dividido por R6 igual a zero podemos organizar um pouquinho essa equação sabendo que este aqui é igual a zero aí nós vamos ficar com menos V de TV sobre R5 mais a tensão de saída sobre R5 menos V de TV sobre R6 isso aqui igual a zero o que vai implicar que o nosso eu posso juntar que eu posso falar que o nosso tensão de saída sobre R5 é igual a 1 sobre R5 mais 1 sobre R6 vezes V de TV Por fim passando o R5 multiplicando e substituindo o nosso V de TV nós podemos observar que a tensão de saída nesse circuito vai ser igual a 1 mais R5 sobre R6 vezes V de TV que é igual a R2 sobre R1 mais R2 menos R4 sobre R3 mais R4 vezes V de entrada que é Vs aí nós temos a nossa equação ou seja a tensão de saída desse circuito a tensão neste ponto aqui é dada por 1 mais R5 dividido por R6 vezes R2 sobre R1 mais R2 menos R4 dividido por R3 mais R4 V5 naturalmente se a gente não tivesse utilizado o modelo de TVNAN e aplicado a malha snow down esse circuito poderia crescer muito em dificuldade para que a gente encontre o seu equacionamento um último circuito para a gente concluir o capítulo de aplicadores operacionais com circuitos resistivos encontrar a expressão para o circuito aí presente porém eu vou adaptá-lo um pouquinho para que a gente tenha um circuito mais importante a nível de instrumentação que é um aplicador de instrumentação para isso eu vou precisar remover os valores dessas resistências aqui e substituir por outros valores aqui estamos como por exemplo aqui eu boto o valor R1 aqui também o R1 esse resistor aqui intermediário como eu tenho uma simetria aqui nesse estágio é como se eu tivesse agora estabelecendo um terra virtual aqui no centro esse terra virtual pode ser entendido de outra forma como por exemplo a substituição desse resistor aqui estabelecido por dois resistores em série por dois resistores em série em um terra aqui intermediária aqui nós temos por exemplo o valor de R2 e de R2 aqui nós vamos colocar o R3 aqui o nosso R3 e por último R4 e R4 olhando este circuito vocês conseguem entender ou perceber que temos algumas estruturas aqui que já foram trabalhadas anteriormente como por exemplo esses estágios de entrada são naturalmente amplificadores não inversores cujo ganho vai ser 1 mais R2 sobre R1 já esse estágio aqui de saída nós temos um subtrator aqui apresentado a gente for colocar esse circuito a nível de um diagrama o que nós temos é o seguinte nós temos a entrada uma entrada que passa pelo ganho A e temos uma segunda entrada que também está sujeito a este mesmo ganho A e por fim essas entradas são aplicadas em um dispositivo que faz a subtração desses ganhos como por exemplo aqui nós temos menos e mais e a saída ainda é aplicada a um ganho de saída que a gente pode aqui chamar de de B logo o que que nós temos aqui no nosso amplificador amplificador de instrumentação considerem o seguinte que nós temos aqui ele soma com sinais que nós temos aqui um sinal que é ruído somente vamos colocar de outra cor que é somente ruído e nesta outra entrada nós temos sinal mais ruído nesse estágio intermediário nós vamos ter A vezes o ruído amplificou o ruído para que amplificou o ruído vamos saber em breve e aqui nós temos A vezes o sinal que eu desejo mais o ruído porém a saída desse circuito vai ser igual a entrada positiva vezes B B vezes A sinal mais ruído menos A vezes ruído consequentemente a gente consegue ver que a saída vai ser igual a A vezes B vezes sinal então observe o que esse circuito fez ele conseguiu suprimir o ruído e amplificar o sinal que é essa variável aqui e qual cenário isso poderia acontecer e acontece muito um exemplo claro se nós temos um eletrodo conectado na região do coração neste ponto 1 nós vamos ter o sinal cardíaco mais o ruído que vai estar na superfície da pele emanadas pelas inúmeras radiações eletromagnéticas aí presente se no ponto 2 eu coloco o eletrodo distante do coração eu pego praticamente o ruído e pouquíssima atividade cardíaca ao aplicar essas entradas onde eu tenho um sinal cardíaco mais ruído e a outra somente o ruído por este instrumento nós observamos que ele vai aplicar uma rejeição de modo comum ele vai suprimir aqui no caso ideal suprimiria totalmente mas no caso real essa supressão chega a menos 80 db 90 db depende do aplicador que você está aplicando e o que nós temos aqui é o nosso amplificador amplificador de instrumentação de instrumentação amplamente utilizado em aparelhos eletrônicos de coleta de sinais como equacionar esse problema vamos pensar qual vai ser a tensão nesse ponto aqui vou chamar isso aqui de tensão v1 linha nesse ponto aqui nós temos este amplificador esse amplificador não inversor cuja saída v1 linha é dada por r1 na verdade 1 mais r1 sobre r2 vezes v1 já que este é um amplificador de realimentação e ele não muda de fase se a gente pensar de forma similar nesse ponto v2 linha aqui nesse tapa 2 nós temos que a tensão v2 linha vai ser igual a 1 mais r1 sobre r2 vezes v2 já este amplificador nós temos aqui a entrada essa aqui está na entrada inversora e essa na não inversora consequentemente a saída a nossa saída v1 vai ser igual a o ganho r4 sobre r3 dividido por v2 linha menos v1 linha substituindo todos os valores aí conforme essa orientação nós temos o que como representação v1 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 linha é igual a 1 mais r1 sobre r2 vezes v1 v2 linha vai ser igual a 1 mais r1 sobre r2 vezes v2 r1 observem que no caso aqui específico r1 é o de realimentação nós estamos utilizando r1 r2 em condições diferentes logo r2 ficava em cima nessa divisão não importa o que o circuito está fazendo consequentemente a nossa tensão de saída será igual a r4 sobre r3 vezes 1 mais r1 sobre r2 vezes o nosso v2 menos v1 e assim nós temos um amplificador que estiver perfeitamente balanceado vai nos dar uma resposta igual a essa cujos ganhos são dados pelas relações entre os resistores e aí vamos